Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Bem, sexta-feira, meia-noite e meia, estou aqui com o soldado Diego, vou lá contar para vocês o que é que aconteceu. Na madrugada de quinta para sexta, houve um furto no bairro Servinho, onde levaram um trator, vocês estão vendo a imagem passando do trator, já sobrepondo a gente aí, uma imagem do sistema de segurança do trator passando, com um miliante em cima, tá? O miliante foi, 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 apareceu. E aí, o que que aconteceu? Na manhã de hoje, de ontem na realidade, de quinta-feira, a Patrulha Rural de Ouro Fino entrou na história, entrou na história e foi para cima para tentar descobrir aonde estava esse trator, onde foi parar o trator, produto de furto no bairro Servinho. Vamos fazer o seguinte, tem um recado rápido do Café do Matão, na sequência o soldado Diego vai contar para a gente, vai ver uma imagem aí, de um colaborador que fez para a gente lá, acabou passando, né? E vocês vão ter uma ideia aonde estava esse trator, tá? Então, recado do Café do Matão, se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva também no perfil oficial do Instagram, que está passando embaixo aí, importante sua inscrição, para dar uma força aí, tá? Vamos lá, já a gente volta, ele vai contar para a gente com detalhes o que que aconteceu. Vamos lá, vamos falar sobre Café, né? Oi, dá tchau, Maria Luísa, tá? Ele vai falar sobre as xícaras, estão aqui, ó, são vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café e aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o Café do Matão, tá? Vamos lá, eu fiz uma parceria legal com o pessoal do Café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? O Café do Matão é um café artesanal, ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí ela está tomando sem nada. Mas vamos lá, se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o Café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, Café do Matão. Boa tarde. Estamos aqui na divisa do Ipunhuna, Santa Rita. Está chegando em Santa Rita. Viemos acompanhando aqui o rastro pelas estradas. O trator que foi roubado, furtado essa madrugada na fazenda. Aqui no bairro Servinho, município de Ouro Fino. E graças a Deus, Deus tem os abençoado muito conseguindo chegar nesse local aqui. Uma entrada que os ladrões fizeram questão de amarrar direitinho aqui. esconderam o trator aqui para esfriar ele. Mas a gente fugiu aqui, tentaram apagar o rastro dele aqui na entrada. E conseguimos acompanhar aqui, entrar nessa lavoura de milho. E conseguimos localizar o trator. Também um tanque que estava acoplado ao trator. Foi subtraído na fazenda, no bairro do Servinho. Estão chegando aqui, fazendo todo o trajeto. Vou mostrar para vocês chegando aqui no local exato onde o trator está esfriando. Mais uma vez, meu irmão. É Deus brilhando, hein? É Deus é Deus. Tudo amassado, mato. O caminho que o trator fez. O trator que ele fez. Está longe. Nós estamos chegando. É habitual esses ladrões deixar dois, três dias esfriando aqui para ver se não tem rastreador do veículo. Mas, nesse caso aqui, o rastreador foi tirocinho da polícia. Está longe. Está bem lá no fim da lavoura. Mas, vamos chegar aqui. O trator está sendo removido do local pelo próprio proprietário. O proprietário está trazendo ele para nós, até a beira da estrada aqui, para que ele possa ser levado para a delegacia. E, chave, levado para a delegacia. Aí, vem o trator que foi tirado na madrugada. E, graças a bom Deus e o trabalho feito, desenvolvido pela polícia militar, conseguimos localizá-lo. Muito bem, de volta, né? Aqui com o soldado Diego. Ele vai contar para a gente como foi esse fato. Tudo bem, Diego? Bom dia agora, né? Bom dia de sexta, já meia-noite e meia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos aí que seguem o Canal Sul das Gerais. Nós assumimos o serviço, nessa sexta-feira, sob ordem do nosso comandante companheiro, nosso comandante pelotão, a pessoa do Sr. Terente Elson e o Sr. Terente Couto. E nós dirigíssemos ao bairro do Servinho e levantássemos mais informações acerca do furto do trator. De imediato, iniciamos nossas diligências. Entre o bairro Albertão e o bairro Servinho, nós conseguimos um colaborador que nos auxiliou no tocante ao deslocamento aos bairros dentro da cidade de Santa Rita. É um local de difícil acesso, nós tínhamos pouco conhecimento e esse colaborador foi fundamental para localizar o Tator. Com base nas informações que nós recebemos, de sistemas de câmeras, de populares, cada vez mais nos aproximávamos do trator. No entanto, algo nos chamou a atenção na entrada de um milharal. Nós visualizamos algumas situações, mas nós não vamos relatar para não deixar os criminosos mais atentos. E ao adentrarmos no milharal, cerca de dois quilômetros, nós encontramos o trator acondicionado em meio a uma mata, provavelmente, aguardando esfriar. Para poder colocar no caminhão e sumir, né? Exatamente, verificar se ele não tinha nenhum tipo de rastreador. Assim que localizamos o trator, nós fizemos contato com o comandante de Santa Rita, pessoa de sargento Nogueira, que muito nos auxiliou no local, inclusive acionando o guincho e preparando toda a situação para nós fazer o registro da ocorrência. No mais, a vítima, assim que localizamos, logo chegou ao local dos fatos e possuía consigo a chave que ligava o trator, porque o trator não funcionava sem a chave. Então é interessante como os criminosos conseguiram fazer o trator sem a chave. Mas, no mais aí, só agradecer o apoio da população de Santa Rita, que confia na Polícia Militar e que nos proporcionou encontrar o produto de crime. Então foi uma ação da Patrulha Rural de Ouro Fino que logrou êxito em localizar esse caminhão? Positivo. Foi uma ação que iniciou no bairro do Obertão e nós deslocamos o sentido São Bento e o bairro Casinhas, onde o trator foi localizado. Esse bairro Casinhas é um bairro de cultivo muito intenso de milho. E nós já havíamos visitado várias lavouras. Só que, próximo ao asfalto, algumas situações nos chamou a atenção na entrada da lavoura, a qual nós não vamos relatar. E, conforme os senhores vão ver o vídeo, ao adentrarmos, já esperávamos que o trator ali estivesse em razão dos indícios que apresentavam. Perfeito. Então tá aí, gente, mais uma ação da Patrulha Rural de Ouro Fino, localizando novamente mais um veículo para o de furto. Esses dois, o soldado Diego e o sargento Peçanha, eles são meio que expertos nesse nó de localização. Toda vez que falavam o bom veículo, é os dois que acabam achando. Sempre vocês, né? 90% dos fatos. Toda a honra e toda a glória dele. Então tá, Diego, obrigado pela atenção. Obrigado, exponha. Agora eu pedi para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí, compartilhar. Se inscrever aqui, ó, perfil do Instagram, passando aqui embaixo. Valeu, até a próxima. Bom final de semana a todos. Canal Suda Gerais, dentro da notícia.